O vídeo de hoje foi uma ideia dada pelo Joelson Dias na aba de comentários, então o seu comentário é muito importante aqui no canal, então comentem! Em uma creche chamada Garten of Bambam, no centro da cidade, um cientista maluco cria novos experimentos macabros. E dessa vez ele criou um novo monstro. O seu nome é Jester. Será que vamos conseguir vencê-lo? Assiste até o final pra entender. Garten of Bambam, a famosa creche misteriosa. Bom, dizem que ela tá ligada aos desaparecimentos de crianças da cidade. Mas a polícia da cidade não conseguiu provar nada. Tá legal, tá legal, Thor. É o seguinte, a gente veio pra cá pra procurar uma nova criatura chamada Jester. Basicamente é uma criatura verde, metade roxa. E se eu pudesse falar, parece até que ela lembra o Venom, sabe? Parece que esse negócio roxo é tipo a simbiose meio que corroendo o corpo dela. Segundo algumas coisas aqui na internet, essa criatura é muito inteligente. E aparentemente tem uma origem familiar com o Jumbo Josh, talvez. Bom, dizem que talvez ela controle o Jumbo Josh. Tipo, no caso, o Jumbo Josh é muito burro, sabe, Thor? E aí essa criatura é meio que a inteligência dele. No caso, tudo que o Jumbo Josh faz tem dedo dessa criatura. Tá legal. É, o Micah me mandou essas coordenadas, mas cadê? Loki, finalmente você chegou, cara. Mas você já tá atrasado, hein, viu? Atrasado o quê, cara? Qual é? Eu vim com um Thor voando, né? Mesmo, garoto, meu garoto. Voando? Vocês vieram... Nossa, nem sei do quê. Vocês vieram de mula? Não, a gente veio voando, foi uma figura de expressão. Não, a gente veio de carro. Tá o meu carro aqui, tá vendo? Patinete. Não, isso aí não é o seu carro, não. Esse aqui é meu carro, acabei de estacionar aí. Ô, Micah, a questão... Quadriciclo? Dá pra você me explicar sobre o que a gente tá fazendo aqui? Porque você me mandou uma ligação do nada, me falando pra vir nessa creche Garten of Bambam e me mandou um arquivo esquisito do Jester. É o seguinte, Loki, é porque pelas redondezas, a galera tá escutando gritos. Vindo daí. E daí eles tiraram essa foto e provavelmente é um bicho novo de Garten of Bambam. Ah, assim, só pra te dizer, parece que isso aqui não é uma foto, não. Parece uma imagem 3D, mas de qualquer forma a gente já não sabe mais o que é uma imagem real. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ou, aqui, olha aqui no meu notebookzinho, tá vendo? É uma foto, uau. É uma foto? Então tá legal. É, só que ela tá digitalizada. Aham. Ah, então tá legal. Tá, é o seguinte, então, Micah, vamos pegar logo... Eu que tirei. Peraí, você que tirou a foto da criatura, então você conhece a criatura. Não fui eu que tirei, foi mal, Loki, eu tava mentindo pra você. Ah, tá, você tava querendo se gabar, eu entendi, mas o Micah não precisa se gabar, não. Tá, mas você trouxe as armas que eu te pedi, Loki? Trouxe, trouxe, olha só, temos aqui arma de pum, que eu sempre trago. Arma de pum e a laser. E nosso pulverizador, não é laser não, cego, mas tudo bem. Tá, beleza. Deixa eu só testar. É, é a pulverizador de criatura. Isso, exatamente. Por que você trouxe isso aqui? Porque é muito boa, e olha só, Micah, agora a gente tem uma armadura muito poderosa, que eu vou testar nessa missão pela primeira vez, que é a Power Armor. Olha ali, ela tem um monte de habilidades, ela dá, tipo, resistência, força, um monte de outras coisas. Ela tá um pouco pesada, cara. Eu não li muito bem uma... Caraca, eu fiquei lindão, já você ficou... Feio, né, porque pra ficar bonito tinha que tá assim. Ai, ai, tira, tira, tira. Ainda bem que você tá com a máscara, senão eu teria me assustado. Micah, qual é? Eu sou bonitão também. Vão, como é que eu sou bonitão? Bonitão, tá de sacanagem, né? Eu boto isso aí de novo. Essa máscara aqui fica parecendo que a gente tem peitoral, tá vendo? Parece até que a gente malha o peitoral. É, eu tenho peitoral. Já você não. Você não tem. Você tem peitoral onde, Micah? Você nem vai pra academia. Aqui, olha, olha, pega. Toma. Eu não tô vendo nada. Ô, Thor, é melhor você ser um robô mesmo, porque às vezes dá vontade de atacar o Micah. Tá, é o seguinte... Ai, por que você trouxe o Thor? O Thor vai se machucar na missão. Quer dizer, ele é um robô, né? Se dá pra consertar ele depois, beleza. Não, 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 não. O Thor, ele é poderoso, cara. Eu tava dando uma lida nos manuavos, então tem muita coisa... Ainda bem que você errou. É que eu queria testar. Eu posso testar? Não, testa nele. Tá. Deixa ele quietinho, tá bom? Tá, é o seguinte, Micah. Vamos entrar logo nessa creche do Gartel Fibambam pra gente descobrir o que tem lá dentro. Vamos entrar e vamos matar logo essa tal criatura Gester. Vambora! É, vai. Loki, cuidado, acho que tem um segurança ali. Segurança? Como assim segurança? Tipo, alguém meio que vigiliando? Vigiando? É, eu não entrei por causa disso, olha ali. Calma aí, deixa eu dar só uma pisoiadinha. Calma, deixa eu olhar. Ai, caraca, tem um segurança mesmo. Um ligodudo ainda, grande pra caramba. Parece um armário. O que a gente faz, Loki, pra passar por ele? Deixa eu dar uma olhada nele. Tá, aí ele olhou pra cá. Tá, tá, tá. Para de olhar pra ele e fecha essa porra. Eu reparei que tem uma pizza na bancada dele. Então eu tive uma ideia. Mas ele já comeu tudo, eu acho. Eu não sei se ele comeu, porque ele parece ser um segurança bem faminto. Eu tive uma ideia. Vamos aproveitar que a gente tá com o Thor nessa missão. E a gente vai numa pizzaria aqui por perto, compra uma pizza bem cheirosa, sabe? Tipo, fresquinha, que acabou saindo do fogo. Aí coloca aqui em cima dele e a gente faz o Thor meio que chamar atenção, sabe? Essa ideia, Loki, é muito boa, cara! Vamos fazer, vamos fazer. Vai dar certo, é isso aí. Tá legal, deixa eu ver se a pizza tá bem encaixada. Ô, Mika, tem certeza que o segurança vai gostar dessa pizza ali? Tipo, tem mato. E do jeito que o segurança é barrigudo, eu acho que não vai gostar não, mas tudo bem. Ele vai gostar, cara, de marguerita com pe... Vai lá, vai lá, Thor. Você já sabe o que fazer. Entra lá e... Sei lá o que que é. Deixa o Thor fazer o trabalho dele. Ah, que cheiro é esse? O quê? Uma pizza gostosa? Ai, pera aí, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, vai lá, Thor, leva ele pra longe. Ai, tem que ficar quieto. Caraca, funcionou, cara. Você vai ser um idiota. Vai, entra logo, então aproveita rápido, rápido. Caraca, ele vai levar pra longe. Volta aqui, pizza, volta aqui. Tá, 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 entra logo, entra logo. Fecha a porta, fecha a porta. Troca. Quer dizer, não tem achado, esquece. Tá, agora vamos procurá-lo, Loki, vem. Caraca, mano, é o seguinte. Entramos, finalmente. Bom, tomara que o Thor... Passa por aqui, ó. Fica, tem uma câmera de segurança ali, ali. Ah, eu tô sem capacete. Bota o capacete, infeliz. Ela não me pegou porque eu só passei aqui, ó. É, ainda bem que a gente tá de capacete, porque a câmera não vai conseguir ver a nossa cara. Não, não. O detector de metais, cara, vai apitar. Mas o segurança não tá ali dentro pra ver. Tem razão. Ah, então vamos prosseguir. É, vamos prosseguir. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver a sala dele. Deixa eu abrir aqui. Consegui. Olha, tem as câmeras de segurança ali, ó. Tá vendo? A câmera do corredor, que eu acho que a gente tava agora, né? No caso, é o detector ali no canto esquerdo e os armários. E tem uma sala. É, parece ser uma sala de aula. Que esquisito. Mas geralmente em creche tem, né? Algumas salinhas de aula, tipo, pras crianças meio que aprender. Eu acho que é só pra evitar alguma coisa ruim, né? De acontecer com elas. Como assim alguma coisa ruim? Não entendi. É, eu não sei. Caraca. As crianças, às vezes, elas são meio atacadas daí. Tipo, uma vez na minha turma, quando eu era pequeno, eu tinha uns seis anos, uma menina jogou uma cadeira na professora, uma vez. Nossa, que trágico. Tadinho da sua professora. Ô, Mica, o segurança... Mas é criança de seis anos, ela é meio fraca, então parecia que jogou um papel, sei lá. Você vai deixar eu falar ou vai ficar falando da criança aí? Aí daí ela foi lá e pediu desculpa pro professor, mas ela não aceitou. Posso falar? Ela ainda tomou bilhete pra casa. Posso falar? Ficou uma semana sem ir pra escola. Cala a boca, já entendi dessa criança. Tá, fala aí. Tem uma pizza aqui, cara. O segurança era muito faminto e olha quantos... E ela era a Ricarda. Ah, isso aí você tá inventando. É impossível o nome de Ricarda. Qual é? Era bem feio. Eu acho que você tá inventando. Bom, gente, é o seguinte. Agora que entramos na creche do Cartel Alphamban, a gente tem que descobrir os mistérios, Mica. Os mistérios que rolam por aqui. Porque são vários, né? São vários. São muitos. Na verdade, na verdade, é só o do bicho Jester. Que é onde ele foi avistado, basicamente. É, e várias outras coisas, né? Porque se tem... Ah! Aqui, ó, Locke. Essa aqui é a câmera. Oi, oi, cã! É, melhor não ficar aparecendo. Mas, bom... É, só a gente apagá-lo, né? Depois o cartucho. É? Cartucho? Cartucho. Não existe mais câmera de cartucho. Olha, revista em quadrinhos. Tem aqui a edição do Batman. Actions Comics. Aquela ali eu nunca tinha visto. Olha, a edição do Batman do número 9. Caraca, essa deve valer um dinheiro, hein? Tá legal. Tinha uma roupa das crianças? Coitada das crianças, Locke. Vamos procurar alguma coisa útil, cara. Olha, tem uma porta aqui. E aí, tá trancado. Achou alguma coisa? Não. Deixa eu dar uma olhada aqui. alguns papéis. Tá legal. Meu Deus! O quê? O que foi? Fala, Locke. Alice tirou zero. Alice tirou zero? Zero. Que droga! Pera, mas quem é Alice? Sei lá, tá escrito aqui. Alice. Ô, Mica, pra procurar coisas assim... Abner, Abigail, Alice... Abigail? Eu tinha uma amiga chamada Abigail. André? Não. Ô, Mica! Isso é inútil. A gente tem que achar um jeito de abrir a porta antes que o segurança volte, cara. E não saber quem tirou zero e quem tirou dez. Até porque a gente nem sabe se foi ela de matemática ou de artes ou de história ou de geografia. E eu era muito bom em geografia e história. Só pra sua informação. Ah, então qual é a capital da Hungria? Ah, aí você me pegou. Eu acho que ninguém sabe a capital da Hungria. Ninguém vai saber comentar isso. Eu acho que é Budapeste. Ô, Mica, a gente tem que achar a chave. Eu acho que nada melhor do que encontrar na sala de segurança. Então tu sai da frente. Verdade. Pode ser que esteja aqui dentro. Qual é a capital da Bélgica? Da Bru... Ah, da Bélgica é... É... Da Bélgica... Eu sabia o da Bélgica. É Bruxelas. Fala uma fácil, tipo, ou França, que é Paris, ou Itália, que é Roma. Você falou que você era bom. Qual é a capital de Camboja? Dá pra parar com isso? Essa aí nem eu sei. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir. Uh, tem uma chave aqui. Tem uma chave aqui. Se pá, é a chave que a gente consegue abrir o negócio lá. Ah, eu acho que não. Deve ser outro lugar. Ah, para de ser um menino de pouca fé, Mica. É, você acha que uma chavezinha qualquer na sala de segurança meio tonta daquelas vai com certeza abrir a porta? Aí, funcionou! Ha, quem aí... Eu acho que a chave ia abrir. Eu que falei. Ah, você que falou nada. Você estava com pouca fé. Agora entra. Ah, então aí. Vai pesquisar a capital da 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 Nova Zelândia aí que você não deve saber. Ah, tem uma criança lá aqui. A capital da Nova... Ai, caraca, tem uma criança, mas ela não tá legal não, Mica. Ela não tá legal. Ela tá caidinha. Ela tá sentada. Droga! Peraí, mas por que que tem uma... Uma jaula, né? Uma jaula. É, essa creche tá começando a ficar cada vez mais bizarra. Pra começar, Loki, por que que essa porta aqui, ela tava com meio que um... É um... É um... Como que fala? Um cadeado de... De porta, né? É, porque provavelmente não queriam que as pessoas não mais vessem que elas fazem testes com crianças, cara. Cara, olha ali. Tem uma criança sentada aí com sangue. Não, tá morta. Não tá sentada, não. Ela tá morta, mas ao mesmo tempo tá sentada. Não deixa de você estar sentada. Ai, é verdade. Você me refutou, Loki. Deixa o burro do caramba, tá? Vamos dar uma olhada nos outros negócios. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa outra porta. Deixa eu abrir. Tá, foi. Tem alguma coisa? Ai, Mica, o que que é aquilo ali, cara? É um... É uma criança também. É um ensaio. Tipo, eles colocam crianças dentro do tubo de ensaio? Que negócio esquisito. Ah. Você tá vendo isso? Peraí, você ainda tem a foto? Tenho. Tenho a foto aqui, ó. Do bicho feio. Loki! O quê? O que foi, Mica? Eu sei. Faz as contas. Ele parece um pouco nosso amigo coruja. Ele tem um zonhão bem grande. O que foi? Faz as contas, Loki. Verde. Eu falei pra você que não era bom em matemática, Mica. Eu era bom em julgrafo. Não, faz os cálculos. Faz as análises. Faz as aparições. Faz a... Mano, vê. Roxo, verde. Roxo, verde. Puxa, é a foto? Ai, caraca, é verdade. Roxo, verde. Peraí, peraí. Mas será que as criaturas do Garten Furman são feitas de massinhas? É, até que isso faz sentido, né? Massinhas, crianças. Você só percebeu isso agora? Tinha até que tirar a minha mata. Você não tinha percebido também, sabichão. Eu sempre percebi, porque eu sempre fui mais inteligente. Aham. É, quanto é 3 mais 3? 5. Ah, tô vendo. O cara é super inteligente, tá? É o seguinte, Mica. 5? 5. É, 5. 5 é a sua cabeça que é o... Mica. 5? Sabe o que é 5? 5 o quê? 5 com frituras. Hã? Que louqueira, velho. Tá, é o seguinte. Agora estamos começando a encontrar as crianças que foram desaparecidas, ó. Temos uma aqui e temos uma ali que já tá morta. E essa aqui eu não sei também se tá ou não. Pode ser que ela esteja em um tubo de ensaio. Capitão América. Eu acho que essa tá viva, Mica. Depois a gente tem que tentar tirá-la daqui. Ela tá tipo Capitão América. Ah, eu já entendi a piada. Será que ela vai fazer... Vai virar um super humano? É, pode ser uma super... Super garota. Tá, vamos dar uma olhada nessa outra porta aqui. Nessa, parece ter outro sistema de segurança. Bom, deixa eu ver no notebook aqui. Ok. Usar a... O quê? O que foi? Olha por ali. Deixa eu tentar abrir. Ah, peraí. Deixa eu ver. Essa aqui é um código de FI. Foi. Olha ali, cabeça oca. Ai, caraca. Deixa eu dar uma olhada. Cara. Personagem. Cara. Ah, eu acho que é ele. É, fui eu que tirei a... Não, não fui eu que tirei a foto. Você já caiu. Mica, Mica. Pega a arma na mão, Mica. E posição de ataque. Vai. Entra você primeiro. Atira. Você... Você percebeu que ela não tá se mexendo? Ela tá par... Ela não deve tá funcionando. Deve ser só um tipo de boneco. Parece um teatro. É, isso que eu ia falar. Parece um teatro. Parece um lugar onde as crianças ficavam sentadas e viam a apresentação do Jester. Tipo, que lugar bizarro que fazia a apresentação. Jester, sabia que Jester é bobo da corte em inglês? Tá falando sério? Sério. E você só guardou essa informação agora? Você não perguntou? Tá legal. Bom, vamos dar um... Diferente de mim, que eu perguntei as capitais e você não soube responder. Qual é a capital da Austrália, então, sabichão? Da Austrália, não é Sidney. Ah, qual que é? Mas a galera pensa que é Sidney. Eu só não lembro o nome e qual é a cidade. É Melbourne. Burro. É Melbourne. Como eu sou bom. Mas não é Sidney, que a galera pensa que é Sidney. Eu sei. É que nem o Brasil, que a galera pensa que é Rio de Janeiro. Mas a questão é... Essa criatura tá parada por quê? Será que é um brinquedo? Alguma coisa do tipo? Vai lá. Eu acho que é tipo um fantoche. Eu não vou entrar nisso aí, não. Tira o capacete e cospe na cara dele. Não, não em mim. É na cara da criatura. Não. Ah, tá. Eu confundi a criatura. Foi mal. Eu não vou cuspir na cara dele, Loki. Só se foi na sua. Aqui na minha. Caramba. Tá, tá. Deixa eu tacar uma arma de pum. Meu pum é tão violento que se a criatura... Isso aí é só uma fantasia, Loki. Não é só. Não acontece nada. É, pelo visto não acontece nada. Vamos continuar vasculhando, vai. É, mas é esquisito colocar um boneco do jeito que a gente tá procurando a criatura num palco. Isso é um pouco esquisito. Tá, vamos... Eu só vou fechar a porta aqui. Pode entrar nisso. Ó, Mica, tem alguns caixotes aqui e alguns servidores. Tipo, eu acho que aparentemente eles deviam estar carregando as coisas que eles deviam usar nas cirurgias. Tipo, talvez bastante massinha de modelar. Tipo, o que mais que eles poderiam usar em cirurgias? Talvez alguma coisa radioativa, sei lá. Talvez um míssil? Não, isso aí eles deviam usar contra as outras pessoas, não com as crianças, Mica. É, isso é verdade. Ó, e olha só. A garagem tá aberta, então provavelmente eu acho que eles forem embora. Tá vendo? Saiu por aqui? Eu não sei bem que o Jássio tava ali, né? Ou será que era um fantoche e a gente só confundiu o Loki? Eu não sei, eu tô começando a achar, Mica, que a gente chegou e essa creche já tá sendo abandonada, porque tá vendo que tem uma papelada aqui e a garagem tá aberta? Então provavelmente entrou algum caminhão aqui e eles já tiraram tudo que tem de mais bizarro. Será que eles vão estourar esse lugar, Loki? Será que eles vão explodir? É por isso que eles tão evacuando. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos sair pela porta de entrada, né, o cabeção. O carro tá do outro lado. Ah, vamos vazar daqui rápido. Vamos vazar daqui, vamos vazar daqui. É, porque pode ser que... Vai, vai, vai. O que você parou? Vai logo, Loki. Ah, Mica. Loki. Cadê a criatura que tava ali? Ela tava ali, cara. Cadê a criatura? Cadê a criatura aqui? Ai, droga. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. A criatura saiu. Ai, a criatura se mexeu, Mica. Peraí, você deixou essa porta amarela aberta? Essa aqui? Rapaz, eu não lembro. Aquela ali... O quê? Ai, essa não, Loki. A gente pegou. Ai, talvez a criatura... A criatura tá se mexendo. Talvez a criatura estava presa aqui, cara. Por esse motivo, tem uma faixa de segurança. E por esse motivo, tem uma alavanca pra não abrir. Ah, a gente não abriu. A gente não abriu. Tá fechado. Eu acho que a gente abriu a porta e soltou o monstro, cara. E agora ele tá solto pelas ruas, ferro. Ai, a gente vai ter que procurar ele, Loki. Bom, enfim. A gente veio aqui pra fazer isso e acabar com ele. E agora tá mais fácil, teoricamente, que a gente sabe que ele foi pra lá. É, eu acho que sim. Tá mais fácil. Olha, ele deixou uns negócios pra trás. Tipo as massinhas que... Talvez ele vai soltando do corpo, né? Ele deve estar se despedaçando. É tipo uma cobra? É tipo uma cobra cuspideira? E a gente tem que ir rápido antes que o segurança volte, cara. Porque eu não sei até quanto o Thor pode enrolar o segurança por uma pizza. Ah, eu acho que aquele cara tava bem faminto. Então daqui a pouco ele deve chegar com uma pizza. O cara foi pra lá, né? Junto com o Thor. Então deixa eu dar uma olhada pra cá. Eu vou olhar atrás desses três aqui, Loki. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás das casas. Cara, tem umas casas aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Talvez ele tenha ido pras casas. Eu vou dar uma olhada pra aí. Mas eu acho que ele pode estar em outro lugar. Deixa eu olhar pra cá. Deixa eu pular aqui. Pular pra cá. Não, aqui não tem nada. Loki, vem cá. Aonde? Aonde? Vem na área vazia aqui, cara. Dos trens, ó. Eu tô pulando no muro. Tá, eu tô subindo pela rua. Calma. Eu tô indo pelo outro lado. Fica tranquilo. Eu tô pela ponte. Tá. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Tá me vendo? Vê se você vê a criatura daí de cima. Ah, não tô vendo nada. Olha na minha direção. Tô vendo na sua direção. Tô olhando pra você. Olha pra lá agora. Tô olhando. Vê se tem alguma coisa ali. Não tem nada. Deixa eu ver aqui mais pra frente. Loki. O quê? Eu tô vendo a criatura. Sai daí agora. Aonde? Ela tá aqui embaixo. Não, você não tá vendo? Eu não tô vendo nada. Ela tá na minha frente, cara. Calma, calma. Eu tô chegando mais perto. Olha ali, olha ali. Calma, calma, calma. Ai, deixa eu chegar. Tá vendo? Não tô vendo. Agora eu tô vendo a silhuetinha dela. É porque eu tava longe. Ah, então você tá cego. Tira esse capacete daí da sua cabeça. Tira o capacete. Tá cego o quê? Cala a sua boca. Beleza, Mica. Agora a gente tem que fazer o que a gente veio pra fazer aqui. Tipo, meter bala nela. Muita bala. Na verdade não é bala, né? É pum e high laser. Isso. Isso aí. Oh. Ai, foi mal. Ainda bem que eu tô de armadura, seu sequeta. É, sua mira tá péssima. Ai, Mica. Foi mal. Eu queria ver se pegava daqui. Caraca, pior que a criatura tá tentando me matar. Atira lá no bicho, vai. Calma, calma. Deixa eu chegar pertinho dela. Deixa eu dar uma olhada nela. Deixa eu ver. Caraca, realmente ela é bem bizarra, né? Ela parece o ET do Toy Story. Eu acho que ela tá vindo pra cá. Vem, calma. Olha que ela tá vindo pra aí. Calma, calma, calma. Ai, droga. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela te deu a volta, cabeça oca. Vai, vai, vai. Atira nela. Atira nela. Ai, por que que ela veio pra cima de mim do nada? Ela mudou. Ela parece o Teletubbies? Que negócio esquisito é esse? Não parece... Ajuda. Ela tá indo pra cima de você. Eu acho que ela gostou de tu. Sai fora, Loki. Você tem que me ajudar, cara. Vai, vai, vai. Atira nela. Atira nela. Vai, vai, vai. Vai. Vai, o laser. Vai, caraca, mano. Meu nome é Beccananders. Rá, rá, rá de raio, laser, bala de ice kiss de Beccananders. O que que é isso, Mica? O que que é isso? Você nunca viu isso? Eu não sei o que você tá falando. Eu só acho que essa criatura parece muito com o Teletubbies do mal. Sei lá, você já ouviu falar da teoria dos Lendetubbies? Parece um pouco. Já, já ouvi falar. Mas o nome disso sabe o que é? Sai da frente, Mica. Sai da frente. Ó, a armadura é bem forte. Ó, me atira aí. Deixa eu ver. Sai da frente. Eu vou te matar sim. Atira em mim. Sai da frente. Eu queria testar a armadura. Eu não senti nada. É melhor não testar, né, Mica? Pelo amor de Deus. Ah, eu vou testar em você então. Não, não. Não, não, não. Caraca, não é que a armadura segurou mesmo? É? Falei. Pelo visto ela segura pra caramba. Tá, vai lá. Vamos matar logo esse bicho. Essa sua compra foi muito boa. Imagino que deve ter sido bem cara. Vai, mas atira no bicho. Para de falar comigo, Log. Você tá me distraindo. Você que tá se distraindo sozinho, ô bicho burro. Atira logo nele. Atira. Vamos acabar com ele, Loguinho. Loguinho. Ah, atira nesse teletubbie que parece o teletubbie da Deep Web. Metade roxo, metade verde. Volta pro seu reino, Bobo da Corte. Sai fora. Toma cuidado. Ai, caraca, esse bicho tem muita vida, velho. Agora faz sentido porque ele manda no W Josh, manda no fogo nele. Mas não tem vida suficiente pra aguentar o marinho, Mica. Ah, ô, ô, Pica. Você gostou, fala sério. Você tá de sacanagem comigo? Não. Você me atirou quatro, cinco vezes nessa missão. Quer me matar? Ah, é que aproveitar, né? Vou ter que testar a armadura, né? Pra ver se a sua compra foi no perigo ou foi realmente numa loja confiável. Foi no perigo. Tá legal? Mas o perigo só vem de coisa boa. E de quali... E de qualidade. O perigo só vem de coisa boa e de qualidade. É, eu vou ficar com ela porque eu não tomei nenhum tipo de dano sequer. E eu tô bem. É, o perigo só me falou que tem uma grande chance ou pequena chance de... Quando você estiver usando ela, explodir... Tipo, literalmente tudo, sabe? Eu não quero explodir isso aqui não, Lach. Aí ele falou que é uma pequena ou grande? Tipo, ele não sabe nem se é pequena e nem grande, sabe? Sei, sei. É tipo média, talvez. Tá legal. Média? Média chance? Peraí. Olha, o Lutô tá vindo. Caraca, eu não sabia que ele fazia isso. Oi, oi, Tó. Caraca, eu tenho que ler o manual desse cachorro. Oi, Tó. Olha só, Lach. Ele chegou. Conseguiu. Cadê a pizza? Ei, vocês aí. Vocês me enganaram. Eu acho que a gente descobriu que eles... Ai, peraí. Segurança. Vai pro carro. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto